Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Jelzinha e esse vídeo é um vídeo de despedida dessa conta. É pessoal, eu realmente decidi, né, falei no Instagram brincando sobre vender a conta e uma pessoa veio falar pra mim que tinha o Júnior, veio falar pra mim, ah, tem dois Instagrams que é especializados em venda e troca de conta, se você quiser falar com eles, fica aí a dica. E eu fui atrás, né, pra ver se realmente havia alguém que pagasse o valor que eu estava pensando pela minha conta e no caso houve quem pagasse mais, né, pasmem. E aí eu falei, ok, tá tudo bem, então se há eu quero, porque eu já estava, né, sem jogar uns dias e tudo mais, a conta estava parada, eu já tinha falado que eu não ia mais gastar com o jogo, né, por enquanto, depois eu falo, isso é uma coisa que eu vou falar mais pra frente. E, sinceramente, jogar com essa skin ou com a skin original pra mim não tem diferença, porque eu já joguei muito com todas as skins que estão aqui. Não é uma coisa, assim, que me dê vontade de jogar o que eu vá sentir saudade, porque eu já usufruí demais de tudo isso, entende? E eu acho que agora chegou a hora de passá-la pra frente, porque eu já gastei tudo que tinha pra gastar dentro dessa conta. Então, eu acho que deixar parada pra eu jogar só de vez em quando, quando sentir vontade, dá muita pena. Muitas pessoas disseram, ah, gelzinha, mas não venda, você pode se arrepender, você pode querer jogar. Velho, o problema não é a conta, eu posso jogar em qualquer conta, eu posso jogar numa conta que não tem absolutamente nenhuma skin, eu não me importo, entende? O problema não é a skin. Se eu sentir vontade de jogar, eu posso jogar em qualquer conta. Então, se eu não tô jogando tanto quanto eu jogava antes, não faz sentido manter uma conta desse porte, com essa quantidade de skins parada. E hoje eu vim fazer um vídeo que vocês sempre, sempre me pediam, mas eu nunca tinha coragem de fazer, mas hoje eu vou fazer como despedida, que é o tour pela minha conta. Eu vou mostrar detalhadamente tudo que a minha conta tem. Valeu? Então, vamos lá? Bem, pra começar, né, eu vou mostrar esse lobby aqui pra vocês, vocês já viram algumas vezes. Esse lobby, quem decorou foi Gwendoly. Deixa eu trocar essa música aqui, que eu não corto dela. Foi o Gwendoly que decorou. Ele tava no PC, na minha conta, ele foi decorando, perguntando como é que eu achava, se tava ok e tal. E aí nós decoramos juntos, mas o mérito é todo dele. Só eu que depois coloquei a cama aqui, ó. Aqui ficava outra coisa. Ficava o piano. Era, eu tirei o piano. É isso, tá? Bem, layout. Deixa eu ver. Se tem algum outro layout aqui. Não, não tem. Só tem o layout normal, né? Tá. Que geralmente dá pra salvar, mas eu vou mostrar de outros lobbies pra vocês. Agora vamos pro castelo. O castelo tá no level 7. Acho que o palácio... Eu ia falar palácio. O palácio também, se eu não me engano. Bem, esse aqui é um dos layouts que eu tenho do castelo. Eu coloquei essa decoraçãozinha no meio, que foi o último, né? Que a gente ganhou. Esse aqui eu acho que... Ah, tá. Pronto. Dá pra colocar a musiquinha também. Aqui é uma macumbinha que eu fiz. Aliás, quem fez foi a Pristice. Aí eu coloquei aqui, que é onde a gente geralmente fica à espera e tal. Do Lunex, desbugar. E é isso. Esse é um dos layouts. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Eu acho que tem. Ah, tá. Ah, tá. Depois eu tenho que voltar lá no outro pra ver. Esse aqui... Pera. Esse aqui é com o bar, né? No meio. Eu coloquei o bar aqui, mas ficou horrível. Ah, eu quero voltar. Eu não quero ir. Como é que eu faço pra voltar? Ah, tá. Esse é o normal. E esse... Em construção. Que eu ia montar. Mas aí, fiquei com preguiça e não montei. Ok? Deixa eu só voltar lá. Quando eu falo pra vocês que eu vou mostrar tudo detalhado, eu vou mostrar tudo detalhado, gente. Esse vídeo vai ser enorme, mas espero que vocês tenham saco pra assistir. Se não assistir também, tá tudo bem. Não tem problema. Deixa eu ver. Ah, aqui. Velho. Esse era o jeito velho. Que tava, assim, com a minha decoração, né? Ai. Legal, assim, também. Gostei. Eu lembro que a gente bugava aqui. Deixa eu ver se dá pra bugar ainda. Ah, já não dá mais. Quer dizer, o bug do lobby na TZ quer tirar, né? A porra dos bugs do jogo não quer. E tem outro... Ah, eu acho linda essa estátua. Ah, eu gosto dela. Do crossover. Do Edward Scissor Hand. Vamos ver... Outro aqui. Construção. Tá, esse aqui eu tava construindo. Mas não ficou finalizado. É isso. Pronto. E o da Gwen, né? Que esse aqui também é outro aqui. Ah, ali, ó. Ah, não era o piano, não. Porque o piano... Cadê? Pera aí. Deixa eu usar isso. Aqui, ó. Era só um armário mesmo. Agora que eu lembrei. Porque o piano nesse lobby é esse aqui. Esse é o piano. Não é? Eu acho que é. É, é isso mesmo, né? Então tá. Pronto. Agora vamos para outro lobby. Vamos pro lobby... Deixa eu ver. Ah, tá... Ó. O castelo tá level 7. O palácio tá level 6. E o escritório, o Dusty Ladders and Office, tá level 7. Eu vou mostrar pra vocês a quantidade de notas musicais que eu tenho pra upar o lobby. Olha só. Olha isso. Eu tenho 126 nota C, 122 nota C e 14 nota B. A B vale 100, né? E as 122, cada uma vale 30. Então dá pra preencher bastante. Se a pessoa que comprou quiser, vou deixar, né? Ele escolher qual ele quer botar, subir de nível. Esse lobby eu achei muito bonitinha. Muito bonito. Eu amei montar esse lobby. Foi, assim, muito divertido. Muito, muito mesmo. Eu adorei porque eu acho que tá lindo, tá perfeito. Tudo no seu devido lugar. A mesa. Quem lembra que eu fiz o vídeo pra mostrar o que a mesa fazia? Ai, muitas histórias, gente. Dá pra passar por aqui? Eu, diabo, não dá. Então a gente faz assim. Aqui eu ia colocar uma mesa de centro, mas eu não achei nenhuma legal. Vamos lá em cima no quarto? Aqui no quarto tem um espelho que não reflete nada, né? A cama. Maravilha, Cherry. E aqui é a visão do meu quarto, ok? A vista do meu quarto. Temos aqui um guarda-roupa. E se você... Deixa eu ver se dá. Eu acho que dava, que a gente tinha feito aqui um dia. Ai, dá, mas... Isso aqui vai atrapalhar, eu acho. É. Não dá mais. Dá pra... Dava pra pular. Ai, deu! De lá de cima, tá vendo? Aparece aqui. É isso. Esse... Eu amei, amei, amei decorar esse lobby. Foi muito legal. Porque ele é muito bem dividido, então eu amei. Olha a Miss Nightingale. E é isso. Vamos lá pro outro lobby. Esse aqui... Ai, deixa eu ver se eu tenho algum layout. Eu acho que eu não tenho nenhum layout aqui pra esse lobby. É. Não tem. Ah, tem um de aniversário. Ai, gente. Nossa. Que legal. Isso aqui eu fiz uma mesa de aniversários. Eu comprei isso aqui. Que ela tá na loja exclusiva, né? Que é um bolo de aniversário com docinhos e tal. Aí tem os balões do evento. E os presentes do Natal que a gente ganhou. E fiz isso aqui pra fazer como se fosse um painel. Pra caso alguém faça aniversário. A gente coloca a pessoa aqui. E os outros quatro batem palma. Eu fiz isso aqui a primeira vez pro Léo. Oh, legal. Foi pro Léo? Eu acho que foi pro Léo, se não me engano. Oh, nem lembrava. Bacana. Muitas histórias. Foi bom ter visto. Que assim eu guardo aqui, né? No vídeo. Deixa eu ver. O que mais? Tá, agora vamos pro outro. Esse aqui eu acho que eu não tenho salvo. Mas, enfim. Porque esse eu só vi poucas vezes, né? Como é um lobby menor. Aí o que foi que eu fiz? Nossa, eu vou voltar aqui. Vou começar aqui de baixo. Olha. Pra já eu coloquei essas plantas aqui embaixo. Achei muito bonita. Coloquei outra aqui. Eu amo plantas, gente. Mesmo na vida real. Mas eu não tenho capacidade de cuidar. Eu mesma não tomo água. Quanto mais dá água pra planta. Meu marido é que cuida. Aí, coloquei esse sofá aqui. E aqui eu fiz tipo um quarto. Vocês estão vendo? Tem uma mesa. Uma penteadeira. Sei lá. E aí tem a cama. E as duas mesinhas de cabeceira. Os dois enfeites. A lareira ali pra aquecer. Enquanto você dó. E é isso. Eu fiz assim como se fosse um quarto. Vamos ver aqui. Se eu tenho algum layout. Eu acho que eu não tenho. Opa. Tem. Ó. Casa 1. Ai. Tá uma coisa assim mais. Sei lá. Mas não sei. O que. O que dizer. Ah. Essa daqui que é só os stickers do Dunga Rumpa. E. Ah. Deixa eu ver. Ah. Legal. Tá bonitinho. Nem lembrava, gente. Diz. Juro que eu não lembrava. Pronto. Então. Os lobbies. Nós já vimos tudo. Né. Já vimos todos os lobbies. Agora vamos pra conta. Né. Começando aqui. Pelos spyglasses. Eu tenho 1.503 spyglasses. E tenho todas as skins A e AS da loja de spyglasses. Ok? Bem. Vamos lá. Na loja. Personagens. Todo mundo sabe que eu tenho todos. Né. Roupa. De sobrevivente. É o que eu não tenho. Né. São. A. É a do Eidling. Chegou essa semana. Do. Luke Guy. Porque eu sempre falei que eu não gosto. Dessa animação. Dele. Sempre falei que eu não gosto dessa animação. Nunca achei essa animação legal. E do mercenário, né. Que eu tenho um milhão de skins pro mercenário. Como vocês podem ver aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. A. E uma S. Então. Eu não tinha necessidade de comprar. Esta skin. Né. Não tinha necessidade nenhuma. Pronto. De sobrevivente. Só não tenho três. A. O resto é skin B, né. Óbvio. E de Hunter. Eu só não tenho. External King. Do Hell Ember. Porque eu tenho. Skins pro Hell Ember, né. Tem a Temi. A Aladdin. A King Arthur. Que. É. É uma versão muito parecida, né. Também que não vale a pena. E tenho a S. Pirata. Que é do Koaum. Que veio pra. Na season 2. Pra gente. Tá. É isso. Ah. Não tenho. A do Reaper. Esse Vengale. Esse Vengale. Alguma coisa assim. Porque também. Eu tenho todas essas. Tem uma versão do Logic Patch. Essa é do. Crossover. Do Edward Scissors Hand. Que é o. Invited Guest. Invited Guest. Oh meu Deus. Joy agora me mata. Edward Scissors Hand. Que é a skin principal dele. White Tentacle. Tentacle. Green Tentacle. Soul Emissary. Count's Bank. Evil Eye Host. And Golden Tentacle. Então. Reaper. Uma. Duas. Três. Quatro. Skins S. E eu sinceramente. Nunca gostei muito. Dessa skin. Pra ser sincera. Tem um ranço dela. Que você nem imagina. E a skin nova. Do. Como é o nome desse menino? Violinista. Shortinho. Coisa linda. Gente. Óbvio que eu ia pegar essa skin. Né? Se eu. Ainda tivesse. Gravando. E tudo mais. Mas. Como. Eu já tinha meio que. Esfriado. Não peguei. E os outros. As outras são skins. B. Ok? Eu sempre quis pegar essa skinzinha. Deixar ela bonitinha. Mas aí. Foi ficando. Ficando. Nunca peguei. Itens. Acessórios. Não tenho. O. Do violinista. O da Blood Queen. Que é o que. Vai sair. Né? Em. Poucos dias. O violinista foi o que chegou agora. Da Blood Queen. É o que vai sair. Não comprei. Porque eu não gostei. Do efeito. Mas. Tenho aquele outro. Né? Do marionete lá. Que é no seu nome. Esse aqui. Da. Da Sculptor. Porque ele marca o chão. Gente. Sobrevivente. Vê aquilo. É coisa. GG. Tipo. Achei muito bobo. Isso. Sabe? Esse acessório. Marcar o chão. Daquela maneira. É bonito. Mas é bobo. Então eu não tenho ele. Do Grave Keeper. Não ganhei na essência de ranking. E eu simplesmente achei bobo. Não achei legal pra comprar. E vocês sabem que eu gosto do Grave Keeper. Jogo com ele. Mas achei bobo o acessório. E esse da Geisha. Porque eu tenho o pescocinho. E eu não vou trocar o meu pescocinho por esse. Né? Claro que não. Pet. O único que eu não tenho. É o Miss Whiskers. Porque eu achei ele muito feinho. Mas eu ia comprar. Só pra ter todos. Por acaso eu ia comprar. Ele é muito feinho. Parece uma batata. E música. Essas são as músicas que eu não tenho. E isso é o que eu não tenho. De móveis. Algumas coisas que eu tenho. Mas como pode comprar mais vezes. Por exemplo. Eu tenho isso. Tenho esse aqui. Esse eu tenho. Esse eu acho que eu tenho um. Esse eu não tenho. Esse eu tenho. Enfim. Como dá pra comprar. Vários. Então. Esses A. Eu não tenho. Eu não. Eu tenho um desse. Eu acho. É. A cama eu tenho também. A mesa eu tenho também. Acaba que eu tenho. Eu acho que quase tudo. Só que. Tá aqui falando que eu não tenho. Porque dá pra comprar mais vezes. Né? Tá aqui falando que eu. É. Que eu não tenho. Exatamente. É isso mesmo. Pensei que eu tava doida. Deixa eu ver. Tá. É tudo. Acho que eu já. Eu fiz tudo. Eu não esqueci de nada. É. É. Pronto. Da loja tá tudo. Aqui. Do club. Eu já. Já saí. Do club. Né? Passei pra Geokti. Porque o club. Tá os meus amigos. E tudo mais. A guilda também. Tá com a Geokti. Agora. Eu só tô como membro. Agora. A Geokti é dona da Beloveds. Porque eu não ia perder. Os meus. A minha guilda. Né? Todas as pessoas que estavam lá. Não é justo. Só tô com a Geokti agora de amigos. Tirei todo mundo. Acabei. Vou vender a conta. Em grifo. 70% de win rate. Porque eu parei de jogar run. Simplesmente desisti. Cansei. Tava me estressando demais. E acho que esse foi um dos motivos também pelo qual eu desanimei do jogo. Chega uma altura. Quase três anos desse jogo. Que você não quer perder. Você faz de tudo pra não cometer erros. E às vezes quando as pessoas cometem erros. A gente não tem paciência. E quando o jogo acaba. Que pode afetar. A sua paz. E a sua amizade. Acaba que melhor parar. Né? Então. É isso. Parei de jogar ranqueada. De Hunter. Minha cobrinha. 19%. Porque. Eu. Né? Não. Não jogo de Hunter. Eu sempre. Fiz questão de não jogar. De perder nas ranqueadas. Quando eu ia só pra pegar. Essência. Porque. Eu gravava. Né? Então como eu gravava com todos os Hunters. Gravava. Né? Como se eu não grava mais. Ok. Mas o que dizer. Vocês entenderam. Como eu gravava com todos os Hunters. Eu. Não podia me dar o luxo. De subir de ranque. E depois ir jogar com o Hunter. Que eu não jogava muito bem. E às vezes a partida dava horrível. E tudo mais. Porque os sobreviventes. Eram bons. Contra um Hunter. Que eu não dominava. Então meio que não fazia sentido. Então por isso que eu nunca fiz questão de subir. E. Estou. No ranking cavalo. Né? Acho que é assim que fala. É cavalo. No. Cinco versus cinco. Porque eu parei de jogar cinco versus cinco. Né? Porque. Dessa vez. Como eu falei. Que eu não tava focada na guilda. Então. Não valia a pena. Né? Tanto que tá até escrito aqui. Aproveitem. Estamos descansando. Então. É. Não valia a pena. Jogar. Não vale a pena. Esses são os labels que eu tenho. Champion Guild. Que nós fomos. Número um. Na season passada. Né? Season acaba em dez dias. O. O bad. É sempre provisório. Né? Você só tem ele. Enquanto você. Uma season. Né? Quando acaba. Se você não continuar sendo. Champion Guild. Você já não tem mais ela. Porque se não. Se a pessoa permanecer. Vai ter vários. Champion Guild. E aí você não vai saber. De que season é. Né? Esses aqui são os meus labels. E esses são os secondary labels. Os secondary labels. Né? Filantropista. Porque eu já dei muitos presentes. É assim que você ganha esse. Quando você dá muitos presentes. Você ganha esse. Best of the best. Esse eu não sei como é que ganha. E aqui estão os outros. Ok? Os roxinhos. Pessoal. É sempre os. Mas são sempre os mais importantes. De se obter. E o primeiro que você põe. É o que fica aqui embaixo. Para todo mundo ver. Bem. Aqui é o resumo. Todo mundo já pode. Todo mundo podia ver isso na minha guilda. 66 skins S. 166 skins A. 279 skins B. 18 pets A. 17 pets B. Um acessório SS. Que é o acessório do bombom. Caro pra caralho. Pensa no acessório caro. Puta merda. 18S. 47A. 82B. 50 personagens. 50 personagens. O. A quantidade de notas musicais. No meu lobby. É 192. 1.867. Tô na casa. 2.277. Um logic patch. Tenho. 336 grafites. 230 portraits. 79 frames. 179 stand-by motion. 176 emotes. E 19 músicas. Tá? Aqui. No começo que eu esqueci de falar. 12.192 batalhas. 1.362 MVP. Eu não jogo de Hunter. Né? Esse é um dos problemas. Ah, geralmente você tem muito MVP. Por quê? Porque você joga mais de Hunter. Quem tem muito mais. Porque geralmente o Hunter é mais. Né? Vezes o Best Deduction. Agora que pode ter mais Best Deduction. É mais fácil obter MVP. Mas antes não. 17.876 likes. Sem morality points. Né? Aqui eu já falei tudo. Vamos ver aqui o Portrait. Esses são todos os Portraits que eu tenho. Aqui é do Dagarompa. Esses são animados. Promised Neverland. Tenho todos. Dagarompa. Aquele foi do Koa. Esse aqui é o que eu costumava usar. Né? Que é. Eu vou até colocar aqui. Que é o do Koa 2. Que o vencedor foi o GR. E eu. Como isso aqui parece muito um G. Eu sempre gostei. Você comprava na loja. Eles ofereceram na loja. Você comprava. Acho que era 100 clues. Alguma coisa assim. 1000 clues. Alguma coisa assim. Bem baratinho. Aqui é tudo do Dagarompa. Né? Parte 1 e parte 2. Persona. Persona 5. Parte 1 e parte 2 também. Olha aqui a Tomie. Era um pacote que vinha. Esse Portrait da Tomie. Comprava com... Echoes. Se eu não me engano. Esses aqui são de aniversário. Tem um monte de evento. Esse aqui eu nem sei como é que vem eles. Deduction Star Commemoration Portrait. Acho que foi o evento. Deduction Star. Né? De primeiro aniversário. Esse aqui foi um pacote que veio. De... Ano Novo Chinês. Veio esse e um... Esse era o que eu usava. O frame desse Portrait Air que eu usava. Caramba, tem muita coisa. Muita história, né gente? Quase 3 anos, né? Esses são os animados, né? Esse aqui é especial porque tá lá no Coisa dos Ecos. Que já já eu vou mostrar pra vocês. Aqui são os frames. Esse aqui foi o último, né? Que eu peguei. Tá lá no Coisa de Recompensa. Que eu vou mostrar já já pra vocês. Esse é da Guilda. Esse aqui também tá lá no De Recompensa. Esse foi o que eu falei da Tomie. Bem, eu não vou falar aqui de todos, né? Esse aqui era o que eu costumava usar. É, eu costumava usar assim. Fazer igual as blogueirinhas que me conhecem, sabe? Aqui são alguns de Rank. Na época que a gente ainda ganhava. Né? Porque desde quando eu comecei a ganhar ticket pra trocar por fragmentos. Eu nunca mais peguei nenhum. Isso aqui foi de um evento, do Line. Não veio pro nosso servidor. Eu fui atrás de pegar. Esse foi o primeiro Portrait que eu peguei. Eu só tinha esse. Foi de volta às aulas em setembro de 2018. Foi o primeiro. Eu só tinha esse. Gente, eu mandei um e-mail pra NetEasy. Reclamando que eu não tinha Portrait. Vocês acreditam nisso? Eu mandei. E hoje, olha só. Olha só, né? Quem diria? E esse aqui é um efeito que você coloca, né? No Portrait que você pega também lá na recompensa dos Ecos. Deixa eu ver. Eu sou o Rank C com a Perfumer, né? Vocês sabem porque eu não tô jogando mais. E é isso. Ó. Deixa eu ver. Meu record. Pra vocês verem que eu não tô jogando. As últimas partidas foram no dia 16, tá vendo? Do 4. As últimas, né? E a última foi Chase and Shadow, que eu joguei sozinha. Dia 22. Do 4. Hoje é dia 24. Então, há dois dias atrás. Pra vocês verem, né? Ó. Dia 16. Dia 15. Ainda joguei. Aí, ó. Dia 12. Tá vendo? Dia 12. Podia que eu fiquei três dias sem jogar, né? Então, pra vocês verem como eu não tava jogando assim muito aqui. Porque eu tava tentando pegar o emote do Chase and Shadow, mas eu não peguei. Não consegui pegar. Desisti. Cansei demais. E é isso. Esse é o meu record. Ok? Pronto. Deixa eu só mostrar pra vocês antes que eu esqueça, né? Porque eu já ia esquecendo. Ainda bem que eu vi lá. Essa é a quantidade de ecos que eu já recarreguei no jogo. 549.625 ecos. É ecos pra caralho. Eu já peguei todas as recompensas, né? A de 300. 1.000. 2.000. 5.000. 10.000. 20.000. 35.000. Essa foi a antepenúltima que eles adicionaram. Né? Junto com a skin do Seer e do Palhaço. 50.000. Aí eles adicionaram a do Seer e a do Palhaço. Né? 75 e 100.000. E essa foi a última que eu peguei. Foi de 150.000. Né? Ou seja, eu tenho 149. Até lá, a pessoa vai pegar todos. Né? Porque a quantidade que eu já carreguei, com certeza dá pra pegar tudo. Bem, então, vamos lá continuar a nossa tour, né? Agora, vamos aqui, para as skins. Bem, como vocês viram, tem a skin do Detetive, né? Essa foi a minha primeira skin, quem lembra da história? Ganhei na sorte, tem até um vídeo, né? Foi assim, uma coisa bem, tipo... Uau! Muito louca. Foi bem bacana. Fiquei bastante feliz. O comprador, essa skin é uma das favoritas dele. É a favorita dele. E ele tá muito feliz em ter a conta pra jogar com essa skin. É uma skin maravilhosa, linda, perfeita. Ele amou a história, eu contando que essa skin ganhei na sorte. Bem bacana, né? Então, vamos lá. Temos a Fate, Great Hero, Rena Amamiya. É a Amamiya? Acho que é. Captain Hook. Muito bonita essa skin. A da Barmaid, Postman, Prisoner, Sofia. Essa skin é muito bonita, hein? Golden Ratel também, né? Essa aqui, meu Deus. Até a animação é too much. Olha isso. Essa foi a primeira skin que eu gastei dinheiro pra obter. Primeirassa. Eu tinha visto um vídeo de uma... Acho que ela é... Da Tailândia. Que abriu a essência pra conseguir skin. E aí eu falei... Ah, eu acho que eu também quero fazer isso. E aí ficou. Aí a pessoa viciou. Gosto bastante dessa skin. Uma das minhas favoritas. Muito linda. Provavelmente eu até comprei ela. Na minha outra conta. Tô na dúvida se eu vou comprar a Tonight or Never. Na minha outra conta. Tauta cinco... Quatro dias pra ela sair. Aí tô pensativa. Não sei. Essa skin é maravilhosa. Lelita dérima. Poucas pessoas têm porque... É o Tiff, né? Então... Já sabem. Ah, eu vou sentir saudades dessa. Eu gosto muito dessa skin. Vou sentir saudades. Com certeza. Acroto. Quinho. Quinho vai morrer. Acroto. Quinho. Acroto. E... É isso. Essas são as S. Agora vamos pra... Skin A. Vou sentir saudades dessa skin. Do Luke Gai. Apesar de jogar com o Luke Gai. Eu não sei se eu jogar com o Luke Gai. Não. Então. Né? Pois é. É isso aí. As skins do Koa 1. Eu tenho todas. Né? Essa daqui é a preferida também. Da pessoa que comprou. Ele me falou que essa é uma das preferidas dele. A Azul Sister. E essa daqui. Essa é a Suns Card. Raríssima. Bem rara. Season 3. É. Season 3. E... Poucas pessoas têm. E a Shakira, né? Que a gente chama. Hum. Deixa eu ver qual mais aqui. Colocou... Ah, eu gosto dessa. Também. Mas essa eu posso ter na memória. Posso colocar pra pegar. Provavelmente eu vou pegar essa. A Merlin. Gosto muito dela. Essa skin. Eu dei um grito quando eu ganhei ela. Eu gritava, gritava, gritava. E depois eu enjoei tão rápido dela. Foi uma coisa muito louca. Eu tenho a Risotomista na minha outra conta. Black Swan eu gosto muito. Muito, muito, muito. Eu tenho também a Soundway. Tenho ela acessória. Muitas skins limitadas. Tenho todas do Coa 1. Todas do Coa 2. Todas do Coa 3. Todas do Coa 4. Todas do Coa 4. Né? Menos do Wildling. Todas do Persona 5. Todas do... Das duas partes. Todas do Edward Scissor's Hand. Todas do... Da Garompa. Todas do The Promised Neverland. De todos os crossovers eu tenho todas as skins. Então... É isso. Do Junjito também. Tenho todas. Dos crossovers eu tenho todas. Ai, essa skin é muito linda. Joguei pouco com ela. Joguei uma vez com ela só. Que foi... Uma vez que eu digo, tipo... Foi pra gravar, né? Só. Só que eu joguei pra gravar. Foi umas três partidas. Sei lá. Não sei quantas. Essa daqui também. Joguei pouquíssimo. Com essa skin. Eu jogo pouco de Preachers também, né? Agora uma skin que eu vou sentir saudade é essa aqui. Quer ver? Pera aí. Vou mostrar. Porque foi uma... Ela é bem rara. Deixa eu ver se eu vou achar. Mais fácil fazer assim. Essa daqui, ó. A da Nike. Foi um evento da Tailândia. E eu entrei lá. Consegui baixar. Pra pegar. Essa. A bundinha dela. E tenho do For também. Ou não? Ah, não. Não. Você só podia pegar de um. É verdade. Ai, meu Deus. Eu saí tudo. Tá. Sobrevivente a gente já viu, né? Agora vamos pra The Hunter. Azrael. Nunca trouxe um vídeo da Azrael. Comprei. Pra quê? Me diz pra que eu comprei. Porque eu queria ter. Só isso. Fiz altas vibes no lobby porque eu sou dessas. Mas não gravei vídeo nenhum com ela. Ó, meu pai. Vajit, que vocês são loucos por ela. Também nunca gravei com ela. Nunquinha. Me desanimou muito nessa season, gente. Vocês podem reparar que tem pouquíssimos vídeos de Hunter. Porque eu tava pegando uma multigrifo. Vocês podem confirmar. Era horrível. Sabe? Tava muito desbalanceado. Axe Boy. Reptilian. Bloodbath. Que eu abri 250 pra conseguir essa vagabunda. Bombom. Essa skin horrorosa. Oxinha, ré-feira. Só o gatinho é bonitinho. Mas esse negócio na cabeça dela, ó, meu pai. Essa skin é muito bonita. Eu gosto muito dela. Muito, muito dela. Checkmate. Tomie. Ô, bicha bruta. Essa skin é maravilhosa, gente. Qual é a série? Vou até ficar com ela. Meu adeus. Monokuma. Isabela. Quem aí gosta de Isabela? Da Isabela. Ó, 20% de bateria. Tinha que tá nesse vídeo, né? Até não tem animação até hoje, ó, meu pai. Nenhum monokuma tem também. Ah, monokuma não tem também, ó. Ah, tem só isso. Poundbroker. Essa daqui é do Coa 2. Do Reaper. Muito bonito. Garanha. Lady 13. Essa skin também eu gosto muito dela. Eu gosto muito de jogar com palhaço, né? Então, eu gosto bastante. Perfeita. Essa eu não gosto muito. Não dá pra ver muito. Os cacarecos no chão. Mas é muito bonito. É muito lindo. Esse efeito que... Que sai da cabeça dele. É lindo demais. Ah, chover... Poseidon. Minha primeira skinhaco. Fista. Acho que minha primeira... Não. Porque eu já tinha ganhado outra. Eu acho. Não sei. Mas eu peguei com um cartão que eu comprei na loja. Picture Woman. Meu Deus. Essa skin é so... So creepy. Bicho-ném. Ai, gente. Essa skin é muito fofinha. Eu amo essa animação dele. Whale. Oh, acho muito lindo. Um... Deixa eu ver... Um pouquinho mais. Eu acho que eu iria sentir falta aqui. Essa skin é limitadíssima. Primeiro evento. Assim, um dos primeiros eventos do Identify. Foi de Halloween. Um dos primeiros, né? Olha. Tá vendo? Que eu não sou muito apegada, assim. A skin são mais as limitadas, sabe? E skin B, acho que não tem nenhuma. Assim que eu digo. Uau. É. Realmente. Não tem. É. É isso aí. Bem, aqui as músicas, né? A minha preferida. Vou mostrar pra vocês. A minha preferida de sobrevivente. Deixa eu ver se eu sei qual é. É essa. Essa é a minha preferida de sobrevivente. É a Voice of... Spring. Voice of Spring. Essa é a minha favorita de sobrevivente. E essa... Ah, é a minha. Voice of Spring também. De Hunter. Eu gosto muito dessas. Provavelmente eu vou comprar na minha outra conta. Eu gosto delas. Gosto de ouvir. Enquanto estou fugindo do Hunter. Bem. Eu acho que é tudo, né? Porque de resto é só acessórios e tudo mais. Ah. Eu tenho dois cartões permanentes nessa conta. Dois permanentes. Um de um dia. Três de três dias. E um de sete dias. Né? Eu acho que a pessoa não sabe que eu tenho esses dois cartões. A pessoa que vai comprar acho que não sabe. Porque eu esqueci de colocar que eu tenho dois cartões permanentes. Pra desbloquear qualquer skin que a pessoa queira, né? Ahn... Acessórios. Esse é do pirata. Limitadíssimo. Esse também é pirata. Limitado. Esse é limitado que veio com a skin. Né? Aquela S dele. Esse é limitado da Gartner. Nangarompa. Limitado. Esse foi por tempo limitado, né? Que veio com a skin. Mas não tá na loja pra vender. Esse é limitadíssimo. Limitadérrimo. Limitadaço. Que é do COA2, né? Muita gente ama esse acessório da Mind. Só que não dá porque foi presente do COA2. Foi de graça. Nós ganhamos no evento. Esse acessório é lindo. Perfeito. Esse acessório foi do COA3, né? Também limitado. Eu acho lindíssimo esse acessório. Muito perfeito. Esse eu achei meio coenho, mas depois eu comecei a gostar dele. Ganhei a essência de rank. Jamais compraria. Esse eu comprei. Não ganhei a essência de rank. Eu comprei, eu acho. Muito legal esse skin, velho. Eu me arrependo de não ter pegado as coisas, né? De essência, de evento na Geokti. Pudia ter pegado, né? Ia ter tudo isso também. Ai, gente. Olha a cara dele. Amo demais. Amo demais. E eu acho que já não tem mais, né? Pra esses personagens. Ah, tem aqui pro Luke Guy. Bem, de acessório é isso. Emote, gente. É muita coisa. É muita coisa pra mostrar de emote. Ah, tem de Hunter, né? Vou mostrar os acessórios de Hunter. Esse eu ganhei, se eu não me engano. Na memória. Foi. Abri no memória. Ganhei ele. Esse é o mesmo que dá pra usar na Gardner, né? Coa. Coa 4, né? Esses aqui. Esse aqui foi aquele com a skin. Eu achei muito bonito esse acessório. Esses dois. É aquele de carregar, né? E esse deixa tudo preto. Sai umas mãozinhas. É muito bonito. Esse eu ganhei na essência de ranking. Ah, eu ganhei esse acessório. Na memória, gente. Eu lembro que eu fiquei com uma raiva. Mas eu fiquei com uma raiva. Falei, que desgraça. Ganhei um acessório de uma porra. De uma Hunter que eu não gosto. Ainda odeio. Hoje é um dos meus acessórios favoritos. Pasme. O mundo dá voltas. Esse acessório é o acessório da skin. É Frozen. Eu ia falar Frozen. Let it go. Do nada um let it go. Eu não tenho acessório para o fotógrafo. Não gosto dos acessórios dele. Esse acessório eu comprei para ficar bonito. Esses muros, eu acho. É para ficar com fogo. Aí depois eu ganhei esse. Esse acessório muda pouquíssima coisa. Quase nada. E esse aqui é aquele que fica uma cobra quando segura. Bem feio. Esse acessório eu ganhei. Essência de Rank também. Esse eu comprei com a skin. Esse eu ganhei. Esse é um dos meus acessórios favoritos para a Blood Queen. É muito lindo. Perfeito. Esse é o acessório SS, né? Do bombom. Não estava tudo selecionado. O que ele dá para selecionar e tudo mais. É muito maravilhoso esse acessório. Tudo e mais alguma coisa. Muda. Muda a cadeira. Muda as animações. Muda tudo. Absolutamente tudo. Esse acessório eu comprei quando eu comprei ele. Comprei esse acessório dele. Estava tudo na loja. Ainda está lá até hoje. E pronto. E acabou. E esse é o Hunter Ray. O novo Ray. Essa porra. Né? E é isso, gente. É... A animação, né? O Behavior para mostrar para vocês é muita coisa para mostrar. Eu vou passar muitíssimo tempo aqui. Esse é o Ultimate Lie Down dela. É o do... Eu nem sei de onde é que é. Isso é tanta coisa que eu nem lembro. Deixa eu ver. Eu não tenho as danças. Eu tenho todas as danças de todos os personagens. A única dança que eu não tenho... Eu acho que é do Prisoner. Não sei se vocês sabem o que eu não tenho dança. Mas eu tenho... A única coisa que eu não tenho é o... Que foi de um evento da Season 1. Logo nas primeiras semanas do jogo. E eu não fiz. Só passar aqui rapidinho para vocês, tá? Ah, eu estava passando página 2. Vou passar aqui mais rápido. Porque os primeiros eu estava passando só página 2. Eu sempre coloco um grafite animado na primeira página, sempre. E geralmente é o palhaço. Eu gosto quando eu cair ou quando eu estou na cadeira, botar um palhaço para o Hunter. Esse slot aqui vazio é do acessório. É a animação do acessório. Aí ela dançando com a irmã gêmula dela que ela matou. E esse aqui eu não sei porque está vazio. E pronto. E é isso. Tem tudo. Mostrei tudo. Que tinha para mostrar. E pronto. E stand by motion eu não vou mostrar porque vai ser meio chato. A única coisa legal que eu tenho, que eu gosto, é esse aqui. Que é do pack dessa skin. Que veio a Yesterday. Veio esse, stand by motion. Veio o acessório e veio a skin. Foi um pacote. Acho bem bacana. Acho que é tudo. Acho que eu já mostrei tudo. Acho que não falta mais nada, pessoal. Vamos só voltar lá para o outro lado. Acho que eu consegui mostrar tudo. Me deixem saber nos comentários se vocês querem ver mais alguma coisa. Eu acho que eu vou entregar a conta hoje ainda. Mas se vocês deixarem nos comentários o que falta eu gravar, o que vocês queriam ver, eu posso tentar gravar o mais rápido possível. Porque talvez eu entregue hoje ou eu entregue amanhã a conta. Ok? Então é isso. Eu realmente espero que vocês gostem. Não fiquem tristes. Não fiquem chateados. Já falei para vocês. Isso não é um adeus. Eu vou continuar com o canal. Vou continuar com a minha conta Geo Kitty. Posso trazer vídeos. Estou pensando muito, gente. Muito. Em pegar a skin da Toymaker. Meu Deus. Ela está muito linda. Tem a skin da Enchantress também, né? Meu pai. Está tudo e mais alguma coisa. Mas porque eu achei muito bonita. Mas eu vou jogar com ela primeiro para ver como é que ela é. Se ela é boa, né? Aí se eu realmente gostar dela, quem sabe, né? Aí eu trago o videozinho para vocês. Mas é isso. Eu já falei para vocês que eu estou feliz. Estou muito bem com essa decisão. Ah, Geozinha, você está fazendo isso porque você está precisando de dinheiro? Gente, não. Não é. Me perguntaram isso. Eu falei, pelo amor de Deus. Não, de jeito nenhum. Eu continuo na mesma. Eu estou em casa. Estou recebendo dinheiro porque a gente acabou de sair do lockdown. E as coisas estão voltando aos poucos, ao normal. Eu ainda não fui chamada. Então eu estou recebendo dinheiro, estando em casa. Meu marido está trabalhando. Ou seja, a nossa situação financeira permanece a mesma. Eu só cansei mesmo da conta, gente. Cansei mesmo de ter tudo isso e não usar 25%. Porque eu não usava. Eu só jogava com a Perfumer, Seer e Prisoner. Basicamente, eu estava jogando com esses personagens. Não gravava de Hunter, não jogava de Hunter. Então é um desperdício muito grande. Eu já consegui levar muito entretenimento para vocês com essa conta. Eu acho que fui muito feliz com ela. Fiz muito de vocês felizes. E eu acho que está na hora de fazer outras pessoas felizes também. A pessoa que eu conversei com o comprador. E ele está muito, muito feliz em pegar essa conta. E eu estou muito animada por ele. Porque eu sei que ele vai fazer bom uso dela. Entende? Então é isso. Vai dar certo. Eu estou muito feliz. Torçam por mim. E, gente, pelo amor de Deus, esse negócio de Ai, Josinha, vai deixar que eu tomo conta da sua conta. Gente, isso não existe. Por favor, né? Tenha um bom senso. Porque essa conta vale muito dinheiro, né? Vocês sabem disso. E eu não posso simplesmente confiar numa pessoa que me manda uma mensagem no Instagram. Que eu não conheço. Então, por favor, usem o bom senso. Jamais eu deixaria essa conta na mão de ninguém. Jamais. Nem de pessoas conhecidas eu faria isso. Apesar que tem alguns amigos que tinham a minha senha. Já não tem mais. Mas eu jamais simplesmente largaria a conta com essa pessoa e pararia de jogar. Não. Isso estava fora de questão. Ou eu jogaria ou eu venderia. Como eu não estava jogando, eu preferi vender. Ok? Eu acho que eu respondi todas as perguntas de vocês. Mas, se ainda tiver alguma pergunta, me deixem saber aqui embaixo nos comentários. Que eu vou ter a paciência do mundo todo para responder. Como sempre. Tá bem? Então é isso, meus amores. Um grande beijo para todos vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.